Por que a gente tá falando muito de dicas práticas, né, do que você pode fazer no dia a dia? Apesar de fazer um discurso já velho, tem muita gente que não entende, a gente que não sabe o que fazer. Como é isso pra você? É uma coisa de estrutura automática? É de um tempo pra casa? Eu procuro fazer o começo do lixo, sei lá, você paga a água de casa, a água de casa, a água é a minha segunda, isso mais amém, por exemplo, a partir do banho, que antigamente você, como muitas vezes fazia, você ligava o chuveiro, deixava aquela, fazer uma sauninha, no chuveiro você saia, ficava meia hora o chuveiro, voltava, então não existe mais esse tipo de ação lá no carro. São as duas coisas mais básicas. A coisa da luz também, tentar manter, apagar as luzes. Esses pequenos movimentos que a Jessica a gente pode ajudar, mas simples assim. A gente vai fazer de prática, de pequeno cidadão, é um DVD, um DVD de animação, que vai ser um selinho do Carbon Free, que é um, assim, cada 100 DVDs que vêm dentro é um cálculo, assim que é uma árvore que a gente vai plantar, a gente vai participar de todas essas possibilidades. Por exemplo, fui fazer uma viagem, fui fazer uma camiseta, que é de Alcidano orgânico. Todos os produtos que a gente lançar, a partir de agora, a gente vai ter realmente essa proporção, a gente está começando a conversar com alguma, com a ONG, que é a sociedade do Carbon Free, o DVD já ser dessa forma, o DVD que deve sair mais ou menos em junho, julho, todas as músicas de animação. Então quem comprar já vai saber, e a gente vai fazer um pequeno make-off de TCD, e está explicando para quem é, assim, você está comprando, você está ajudando a plantar na África também, e de alguma forma conscientizando o vazio, as coisas que a gente lançar, por causa dessa forma. Eu acho que basicamente, em casa, eu não sei, é essa coisa, reciclar lixo, não desprezar água, enfim, ter a forma de viver, né, com a natureza, se fosse muito dentro de um computador, muito vivo, quanto isso que tem que sair para fora, tem que ver o que tinha saído novo, tem que ver planta, tem que impor paisagem, tem que ver imensidão, essa responsabilidade também de proporcionar para as crianças, o vivo, com outras formas de vida que não sofrem do mundo. Sim, acho que através disso você tem a criança em contato com a natureza, com esse valor, a beleza da natureza, né, das árvores, dos animais, saber que é essa harmonia que vai permitir aos animais não entrarem em extinção, né, e buscar também, eu procuro buscar na minha casa alternativas para a energia, por exemplo, a energia solar a gente usa em casa para o aquecimento das águas lá, do banho, da torneira, então é uma forma que a gente tem que estar economizando energia elétrica, que na equipe venda água também, enfim, acho que a sociedade, junto com o governo e a gente como artista, acho que com o objetivo de incentivizar cada vez mais as pessoas, para ter um mundo melhor, né, mas com o ar melhor de se respirar e com uma paisagem mais agradável e uma situação muito mais saudável de se viver.